Música nova Quem disse hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fuma cigarra ao contrário Esse arruivo é ruiva mesmo, machi gabelha com mel Manda foto pra isso, mando as dentro do lote E eu, 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 vocês também Dá bicuda em rapariga, fuma cigarra ao contrário Esse arruivo é ruiva mesmo, machi gabelha com mel Manda foto pra isso, com duas dentro do motel Sextou, 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 que vai Já que é sexta-feira, seta-feira, seta-feira Sextou, 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 que eu sei Chama no qualidade e o su Sextou, 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 sextou Você quer que eu sei Vai design, mas me mandou mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Ele acerta sem querer, Jorge Produções O rei do forrar Seu sedês, todo mundo dança Forrada de qualidade, eu me vou E eu disse, hoje é sexta-feira Que torra salário, dá bicuda em rapariga Fuma cigarra ao contrário Ruiva é ruiva mesmo, machi gabelha com mel Manda foto pra isso, com duas dentro do motel Sextou, 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 que eu sei Que torra salário, bicuda em rapariga Fuma cigarra ao contrário Ruiva é ruiva mesmo, machi gabelha com mel Manda foto pra isso, com duas dentro do motel Sextou, 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 que eu sei Sextou, 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 que eu sei E todo mundo dança no forró Sextou, 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 que eu sei Não tem canções O povo se balança, Jardim O solinho, uma e dez Puxa, me desce lá na puxa Tome que tome, tome nos peitos Então leva aí Música nova Esquitei do forró, Jardim Chama, Gaspacinho Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Chama Acabou de contar Que nunca vou te ganhar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar E mais eu Já vi que não tem jeito de ficar sem você É o que na minha vida eu posso prever Tô precisando tanto do seu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Diga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar E mais ver Já vi que não tem jeito de ficar sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto do seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim E desse jeito eu quero E o que Me dá mais uma chance pra eu te provar Negar eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E negar eu te quero E me desespero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tanto E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E o sabor De qualidade Buscando o mar Repertório novo Continuo Jamé, Gaspar Jamé, Gaspar Puxa, bem, bem Lúcia, louça e ponto, bet É todo mundo E o último mundo E a liga E a alma E a liga Obrigado.